Dada a largada para os corajosos que não se assustaram com o sol quente, cada um no seu ritmo, só que ninguém alcançou o do Lucas, correu 5km com os pés nas costas, não literalmente, claro, é que ele está acostumado a percorrer 9, mas há 2 anos o pique dele não era o mesmo. Foi uma evolução, assim, pouco a pouco, fui começando a correr 3km, depois sempre tentando dobrar, mas sempre, nunca de uma vez, sempre aos poucos para chegar até agora, correndo 9km. Não é só o Lucas que está acostumado a correr. O diretor do Instituto de Biociências da Unesp marcou presença no evento Saúde Ativa e suou a camisa. Também corre regularmente. Todo o incentivo à prática de esportes, a gente entende como fundamental para permitir uma melhor qualidade de vida das pessoas e é uma forma também de integrar a comunidade. Tem atividade para todo mundo. Quem ainda não tem aquela disposição para correr 5km pode caminhar, só que aqui também não falta energia. Melhora o físico, né? Eles têm um declínio mais diminuído do envelhecimento, eles ficam mais felizes, satisfeitos, eles vêm participando das provas, mesmo tendo outras obrigações em casa, mesmo tendo problemas de saúde. E a gente faz, além desse evento, outros eventos, outros eventos menores, só com os grupos. São provas de 2 e 4km, na medida, para quem já faz parte do projeto há 8 anos, como a Milza, e para quem é novo, como o Valdemir. A gente tem ginástica, tem dança, tem muitas brincadeiras e é muito bom porque a gente faz muita amizade, a gente se diverte muito, é muito gostoso mesmo fazer atividade. Por mim, para a vida, muito contente, sabe? Aumentou a disposição. Sempre fui uma pessoa muito feliz, sabe? Integrou muito a minha vida. Só que na caminhada não há só terceira idade. O vencedor da corrida veio com a avó, mas tem só 10 anos. Já sabe o tipo de exercício que agrada. Futebol, pega-pega, qualquer coisa de correr eu faço. O Cauã se segurou para não correr, logo, logo muda de prova. Só que aqui não importa muito quem vence, todo mundo sai ganhando. Os 2km é a porta de início para começar a ter uma vida mais ativa e começar a conhecer também os nossos projetos, conhecer o pessoal aqui, a Unesp tem muitos outros projetos também e para estar fazendo parte daqui, né? Porque isso aqui é para todo mundo, é público.